O escolhido, quem é escolhido, o Senhor, não tem escolha, o Marechal para Jesus, o Glória, o Marechal é de Jesus de Nazaré, Deus abençoe, ore por nós, venha cooperar nesta obra, venha nos ajudar, tudo ar livre em Marechal Hermes, toda segunda-feira, amém? Deus te abençoe, está aqui, missionário Elian, nos ajudando aqui, o Glória, Deus te abençoe, missionário Elian está sempre aqui conosco, está ali também, pastor Jorge, o Glória, e está aqui, a pastora Mônica, esposa do pastor Jorge, o Glória, Deus te abençoe, ainda falta a gente hoje que não veio, mas Deus é bom, Deus está guardando, no vado seja Deus,